Criado em 1997, o Florianópolis Audiovisual Mercosul, ou simplesmente FAN, chega à sua 25ª edição, que ocorre entre os dias 23 e 29 de setembro. Pelo segundo ano consecutivo em modo online, as expectativas são altas, já que em 2020 o festival foi assistido em todos os países da América do Sul, contando com mais de 45 mil acessos. A diretora de programação do FAN, Marília Nakari, conversou com a TVAW e contou um pouco sobre a edição de 2021 e sobre o legado que o festival constrói nesses 25 anos. Somos uma capital, mas ainda somos uma capital fora do eixo do grande acontecimento do mercado audiovisual. Quando o FAN nasce, ele já nasce com o propósito de trabalhar o mercado comum do Sul, ou seja, já trabalhar a relação de interação e de poder econômico, de troca, de pensar no setor, numa economia criativa, que foi em voga, acho que 5 a 10 anos atrás, só que começou a ser em voga esse termo, dentro de um continente. Ao todo, são oito mostras audiovisuais competitivas, sendo quatro delas de filmes convidados e quatro abertas às inscrições externas. São elas mostras catarinense, infanto juvenil, videoclipe e work in progress, que exibe produções ainda não finalizadas. Com as inscrições de filmes encerradas no dia 21 de junho, neste momento, a equipe do FAN seleciona os participantes e a programação oficial está prevista para ser divulgada em agosto. Mesmo online, as salas de exibição são limitadas a 300 participantes, porém, neste ano o ingresso é gratuito. E esse ano a gente continua com os filmes disponíveis por 24 horas, por esses 300 acessos, só que totalmente gratuito esse ano. Então, fiquem bem atentos à programação. Além dos filmes, o FAN ainda conta com oficinas e palestras e os links das lives podem ser encontrados nas páginas oficiais do festival. fandetodos.com.br e arroba fandetodos nas redes sociais.